Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos à demo de Project Tower. Este jogo está a ser desenvolvido por apenas 4 pessoas e eu quero dar um obrigado por me darem a chance de jogar a demo antes do jogo sair e claro, para tu veres como é que está. Project Tower é um jogo de tiros em terceira pessoa que combina um intenso combate de Bulatel com uma habilidade única de transformação. Nós somos presos pelos Ix e temos que lutar até ao topo da torre mortal pela nossa liberdade. Gamers, se vieres a gostar do vídeo deixa o teu like se vieres a gostar do jogo, vê o jogo por ti mesmo na Steam. Sem mais demoras, Gamers, vamos lá então começar uma nova jornada em Project Tower. Para todos os sobrevivores, isto não é um desfile. Esta é a última chance de ouvir uma voz do mundo do que era. Se você ouvir isso, significa que os invadidores já estão chegando à nossa porta. A hora da humanidade está se torcendo. 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 A cidade está se torcendo. A hora da humanidade 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 está se torcendo. our final witnesses. This is the last transmission of Radio Free Humanity. Signing off. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou será que isto é um inimigo? Ah, isto é um inimigo. Ok, está morta. Nada a fazer para ti. Bem, se os inimigos forem assim, por agora estou bem. É só de esperar e matar. Oh, credo. Oh, credo. Eu pensava que as munições... E são infinitas. Tecnicamente são. Só que eu tenho que esperar que a arma em si carregue. Eu não tenho que carregar a arma de propósito. O que não é nada mau. Mas tem que tomar atenção porque ela fica sem munições. E que causa é essa? Eu gosto do visual do jogo. O personagem está interessante. O fato do personagem. É um fato até bem normal. Se nós estivermos a ver na realidade. Mas gosto da maneira que está. Faz lembrar um estilo cyberpunk. Com algo sci-fi futurístico. Tal e qual como isto aqui. Dá-me aquelas vibes de Remnant. Mas um bocado distópico. Não sei. Gosto do visual do jogo. Apesar de ser só um corredor. Estou a gostar daquilo que eu estou a ver. Oh, arma nova. O que é que o nome está... Ah, é ataque corpo a corpo. Aqui. Bem, eu vou mudar a tecla. Eu não gosto do ataque corpo a corpo aí. É estúpido. Bem, infelizmente gamers não dá para mudar as teclas do jogo. O que eu tenho realmente pena. O que dava jeito. Mas dá para jogar com o comando da X-Box. Por isso é algo que eu posso fazer. Para ser melhor a controlar a tecla de corpo a corpo. Do que propriamente estar a utilizar o V. Que não dá jeitinho mesmo nenhum. Só que lá apontar é muito melhor que o rato. Mas nós temos o que temos. Ok, vamos lá ver. Uou. A espada é brutal gamers. Ok. Aquilo já é um bocado maior do que aquilo que nós temos enfrentado. Ui. Oh, oh. Não. Ok. Se ele ficar a vermelho está na altura de desviar. Muito louco. Aquilo que eu estou a ver do jogo. Ou pelo menos algo que o jogo me faz lembrar. É o filme Maze Runner. Onde nós andamos por um labirinto. Nós não. Os personagens do filme andam por um labirinto. Onde elas têm que andar a correr e a tentar sobreviver. Este quase que faz lembrar um pouco isso. Ah, morte. Os inimigos em si não deixam cair nada. Dão experiência. Eu nem sequer sei se os inimigos são reais. Ou se isto é tudo baseado numa realidade virtual. Já que os nossos inimigos ficam assim azuis. Quando são desfeitos. Ainda bem que eu vim cá para cima. Há ali uma lombriga gigante. Que manda coisas. E há a cena de uma pessoa querer carregar a arma. Não vai adiantar muito porque nós não podemos carregar a arma. Ah, tive que comprar para entrar aqui? O que é isto? Uau. Aquilo é a Liara de Sony? Parece o Zassari do Mass Effect. Mas a sério, o mundo tem uns detalhes interessantes. Dá para ver mesmo os detalhes todos naquela areia. Tu és um alien. Vivo? Inimigo? Bem, os tiros não fazem nada a ele. Talvez seja só uma estátua. Oh moço, se eu fosse a ti, ficava preocupado com a estátua. Que é a única coisa que ficou aí. Que estava anteriormente na nave. Se eu fosse a ti, se eu fosse a ti. Dia de esclatura. Porque não tem ninguém soma. Que totalmente que você tenha tittado na nave. Então, afinal de contas, eu sempre tinha razão Foram aliens que nos andaram a raptar Mas a humanidade inteira ou só alguns escolhidos? Ok, o que é que eu fiz? Parece que alguém chegou tão longe como nós Agora, se eles tinham esta maneira de se transformar Eu não sei se tinham Ou então pensavam que podiam passar sem utilizar Será que os inimigos normais irão-nos distinguir como um deles? Ou irão-nos atacar na mesma Na nossa forma de lombriga? Eu não tenho qualquer poder nesta forma Atenção Espere aí Fico que não me conheces lá de nenhum, está bem? Olá, irmão! E aí, realmente não atacam mesmo, gamers Isso está a muito jeito E aí, ele está a me ignorar por completo Por isso eu vou atacá-lo pelas costas Ei, irmão! Olha, eu sou um de vocês, não vês? Ai, ele agora não é enganado, gamers Já viram? O gajo agora ficou esperto Ok Valeu a pena experimentar Então, se ele não me vir a transformar Ele não me faz rigorosamente nada Se ele me vir a transformar Ele quer me matar Porquê? Não sei Porque eu sou tão fofinho e querido Abre-te E está morta Boa, lombriga Boa, boa Eu queria ver Era armas novas Sei lá Uma shotgun Armas mais poderosas Do que esta Aqui só uma data delas E aquela coisa não está morta E eu não tenho munições Oh, sério Esta porca suja atingiu-me Então será que o mais à frente Irei ter um sistema de transformação Em outras criaturas Ou há de ser sempre só a larva Eu calculo que não seja só a larva O número de inimigos que nós temos estado a ver Caixa realmente muitos mais inimigos Bem, não preciso de curar Eu voltei atrás e curei-me E lá vemos nós Na nossa forma de lombriga O que é que vai acontecer? É um boss Boss da área E eu na minha forma É o predador Não, não é o predador Neste caso é o alien Bem, é um boss Realmente é um boss Ok Que manda coisas realmente muito poderosas Eu tenho que ter cuidado Oh, credo E manda várias Credo Viram bem a vida Corre, corre, corre Desgraçado Ah, não me deixa fugir Está lá o coiso de cura Oh, credo Concentração Concentração Oh, credo Apanhou-me Isto devia haver alguma tecla Algum item de cura Mas não há nada Gamers Ok, será que eu posso lhe bater? Ah, não fiz nada Bater nele esqueçam É uma ideia realmente estúpida Ok, também tenho que ter cuidado É com a minha stamina Porque ela gasta Se mesmo tentar rebelar Faz com que ela se gaste Por isso não é uma coisa Que eu posso gastar assim Muito à toa Tenho que estar sempre A ver se ela recupera E disparar E ver se as minhas munições Não acabam todas Que é para Ui, caraças Eu poder Defender Agora até está a correr bem Mas lá está Oh, caraças Tinha que abrir a minha grande goela E agoiar esta porcaria Ui Ok, também posso tentar ficar Ao meio dos tiros dele Se conseguir Anda lá Ele já não tem muita vida Mas tendo em conta Que os ataques Eles podem me fazer Realmente muito ano Eu tenho que tomar Uma certa Atenção Seria porém Refletir estas coisas Com a espada Não, gamers Eu não vou experimentar É que nem Nem pensem nisso A sério Ou então atingir Uma daquelas Bolas de fogo Na cara dele Podia também ser Algo Que desse jeito Ou que acontecesse Ok, está morto Está morto Segunda vez Não foi nada mal Lá está Não é difícil É só Tomarmos atenção À nosso vigor E às nossas munições De resto Não há realmente Uma coisa muito difícil Oh, e posso-me Transformar nele Oh, tão louco Gamers, tão louco Agora, será que eu posso Me transformar Naquela outra lombriga Ou agora Fico sempre nisto Olha ali a minha cria Morre cria Foi mesmo Pelos ares Pobre Desgraçado Eu não tenho pena Nenhuma Que saltinho Tão bom E agora Como é que será Bater Ah, ele não bate E ele Oh, credo E a minha ideia Era tentar Bater com as garras Como ele faz Mas realmente Ele não bate Com as garras Ele salta E amanda este poder Se eu carregar No botão Para bater Não vai fazer nada Por isso é que eu me enganei E carreguei no botão De transformação Tipo, eu estava a dizer Ainda há bocado Queria uma arma melhor Só não esperava É que fosse uma nova Forma de vida Que realmente É bastante poderosa E que parece Que pode disparar Esta coisa De forma ilimitada Espera aí O que é isto? Não é possível Interagir Ah, ok Não é possível Interagir Também A única coisa Que provavelmente Eu tenho que fazer É derrubar o pilar E agora Posso continuar A minha viagem Por esta passagem Já, só que A minha personagem Normal Ou na sua fase Metamorfose Não vai caber ali Como é óbvio Então se não há Nada a fazer Deste lado Porque eu não posso Arrastar aquelas coisas De um lado para o outro Provavelmente Eu terei que interagir Com isto Posso Ok Posso mesmo Transformar isto Só que tenho que Abandonar as transformações Para trás Se eu realmente Quiser Que as coisas Funcionem Eu vou ter que Andar de transformação Em transformação Por isso Por isso Se eu agora Puxar Tiver a apontar Para isto aqui Já posso Puxar isto Totalmente Para trás Então não é realmente Só nos anos Que eu posso morfar Até em máquinas Eu posso morfar É interessante Mas ao mesmo tempo Nós perdemos Essa transformação Que realmente Podia ser Se calhar Bem boa Ou de manter Tipo Ter aquele Alien Com aquele raio todo Iria dar realmente Imenso jeito Para nós podemos Vencer grande parte Dos inimigos Mas também não vou mentir Estou curioso Em que é que mais Ele se pode Morfar Onde é que eu Vim agora Oh andar 1 Boa Então quer dizer Que 98% Das pessoas Que entraram Neste andar Venceram Eu pensava Que ia ser O mais impressionante Deles todos E afinal de contas Sou mais um número Sabia que a sua Força e resiliência Moldarão o destino Da nossa raça Pois os desafios Que você enfrenta Nesta torre Testá-lo em cada espaço Cada andar Apresenta novos desafios Novos testes Da sua capacidade Mas não hesite Pois o caminho Para a liberdade Está à vista Fecha Ok Aquilo parece Muito louco Eu não sei O que é que vou esperar Ali à frente Ou já aqui É que vou esperar A minha vida É que vou esperar É que vou esperar a sua força e a sua poder acho que vou manter a distancia disso obrigado bem o espetáculo de luz é bonito sinceramente é mas não obrigado eu não quero ser atingido por isso está bem? ui carassas oh para que eu tenho que restaurar a stamina lembras? este é bem mais risco o último gajo nós estamos a fazer dano pouco a pouco doido sua doida feiosa para lá com isso faz sabor ahn está bem sim sim oh credo não tenho munições ok já tenho oh 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 estou a ser atingido estou a ser atingido oh carassas não tenho destamina oh não tenho destamina gamers a sério que vou morrer por causa da procaria e do vigor oh a sério oh oh opa ah eu desviei-me daquilo não me digam que não finalmente credo rijo isto só com o pesteliga foi difícil devia ser um bocadinho vá menos eficaz e mais suave e não tão duro ou então dar uma arma diferente tal se me desse o alien anterior provavelmente teria vencido com mais facilidade já que aquela bola de energia que o alien mandava era bem mais poderosa e acho que vou agarrar uma smg nova arma desbloqueada muda de arma yeah agora está bem agora acho um bocadinho melhor congratulations inmate you are in the top 94% hey já estou no top 94% fixe eu não sei qual é o tamanho desta demo não faço a mínima ideia se é uma demo de uma hora duas três quatro ou até que andares é que nós podemos ir como é que eles transformaram os andares nestas coisas que raio de torre imaginativa é esta isto parece mundos semelhantes ao da terra com alguns desafios difíceis e perigosos como aliens não me digam é que a demo acaba no momento em que me dão uma arma nova isso seria um bocado relos demo muito relos o 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 que você está sendo levado para a nossa raça? Você e outros foram levados aqui para servir a nossa causa. Você é apenas um caul no nosso game, a means para o fim. Você está levado a fazer isso. As você pode ver, cada floresta da terra similares um ambiente diferente, tudo para desafiar e treinar nossos soldados. Cada batalha que você ganha, vai não apenas trazer você perto de sua liberdade, mas também gerar valor para nós, para melhorar nossos soldados. Esta tóra lume antes de você, um símbolo da sua captividade, mas também um bequen de casa. Acontece o topo e você vai cair a sua liberdade. Fale e você vai permanecer um preso. Ei, quantos andares é que são? Posso saber que é para eu chegar lá mais depressa? Outro 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 Mas, se eles sucessarem ou falarem, é só para eles. O fato da sua liberdade resta em suas mãos. É sério! E acabaram mesmo a demo estes porcos! Porcos acabaram a demo logo em seguida quando deram uma arma decente? A sério? Porcos! Porcos! Mas, gamers, isto então é a demo de Project Tower. O jogo de tiros de terceira pessoa numa torre que nós estamos a ser desafiados para matar aliens. Ter transformações novas para passar alguns enigmas, puzzles até ao momento simples de resolver. Sinceramente, eu estou interessado no que é que mais há deste jogo. O qual é que vai ser a história final e os desafios que eu vou encontrar em cada torre. Alguns dos bossos não foram difíceis de vencer, mas foram interessantes de ver e os ataques que eles fazem. Claro, o importante para mim é a tua opinião sobre Project Tower. O que é que tu achaste do jogo? Qual a parte que tu achaste que gostaste mais? E também, se achas que vais tentar jogar este jogo quando ele sair. E claro, se acabaste por gostar do vídeo, espero que tenhas deixado o teu like. Subscreve-se se fores novo no canal e vê os links que eu deixo por aí nos comentários e na descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar!